Go, 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 go! O que o carna é hora de escolher Dois dias o donar A escolha é o meu Convontado no lugar O que o carna é hora de escolher A escolha é o meu Convventado no lugar O que o carna é hora de escolher O que o carna é hora de escolher O que o carna é hora de escolher Vai-me ser feliz Onde está a confusão? Já te posso falar Me esconder o tempo Me está em mim graça Devo que eu sairá Fogo de uma canção A minha voz me repita Se é o que eu queria Mas Não vai Vai-me ser feliz Não vai me esperar Mas vou deixar Vai-me ser feliz Só faz o meu beijo Só que eu não vou Vai-me ser feliz Só faz o meu beijo Só faz o meu beijo Vai-me ser feliz Não vai estar Vai-me ser feliz 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 Obrigada.